Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Marim da Exalc e a gente está aqui para gravar o vídeo de setembro de 2023 do sistema Tempo Campo. A gente começa esse vídeo olhando como é que foi a chuva do mês passado e a gente percebe que os volumes foram típicos para o mês de agosto com chuvas no extremo sul e no extremo norte do país e no mapa da direita vocês podem perceber que houve anomalia negativa de chuva em praticamente todo o país, ou seja, mesmo com essas chuvas do sul e do norte esses volumes vieram abaixo do normal. Toda a região central envolvendo as regiões centro-oeste, sudeste e boa parte do nordeste praticamente sem chuva ao longo de todo o mês de agosto. Com isso, notem que a umidade do solo caiu e vem caindo desde o mês passado até agora o final de agosto. A gente lembra que esses dois mapas refletem o estado da umidade do solo no último dia de cada mês, ok? E como já era esperado, a umidade do solo está muito baixa em todo o país, abaixo de 15%, representado por essa grande mancha vermelha que vocês estão olhando, ok? No sul e no extremo norte a gente tem uma umidade um pouco melhor, mas agosto, como é o mês mais seco do ano, explica essa queda de umidade, a falta de água generalizada nos solos brasileiros. Para a primeira quinzena de setembro as condições não devem mudar de forma abrupta, ok? A gente deve permanecer com baixa chuva, vocês podem reparar aqui nesse mapa a expectativa de chuva para os primeiros quinze dias de setembro, onde a gente tem essa chuva concentrada no Rio Grande do Sul e talvez na zona oeste do Amazonas, mas principalmente volumes significativos no Rio Grande do Sul, possivelmente dando início já a safra de verão do Rio Grande do Sul, pois essa umidade, essa chuva vai permitir o início da semeadura. Quando a gente olha a projeção estendida para todo o mês de setembro, a gente percebe que as condições se reverteram em relação ao que a gente vinha comentando no boletim do mês passado. Percebam nessa zona azul do mapa da esquerda que todo o sul e boa parte do centro-oeste está agora marcada como anomalia positiva de chuva. A gente tem ainda praticamente todo o estado do Mato Grosso, Goiás, boa parte de Minas na zona cinza indicando anomalia ou sem anomalia, ou seja, chuva na média, ok? O que significa uma chuva ainda baixa e toda a parte norte do Brasil nessa porção amarelada indicando chuva abaixo da média, ou seja, anomalia negativa. Reparem que no mapa da direita, que vem lá do CPC dos Estados Unidos, a previsão é parecida com a zona esverdeada na parte sul e a zona alaranjada na parte norte. Então os dois mapas se alinham mostrando aí uma condição de chuva um pouco melhor na parte sul, chuva escassa na parte norte ou pelo menos abaixo da média e toda a porção central do Brasil com chuvas dentro da média. Isso indica que a chuva não deve chegar no mês de setembro como normalmente ela não chega e que a safra deve ter início no mês de outubro como a gente vai ver no próximo mapa. No mês de outubro percebam que as condições não mudam muito e que os dois mapas permanecem apontando na mesma direção. Com chuvas acima da média marcada no mapa da esquerda por essa porção azulada em toda a porção sul envolvendo inclusive o Mato Grosso do Sul, boa parte de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul e a parte norte do país com chuvas abaixo da média. Ok? Percebam também que essa chuva abaixo da média indica que a safra deve começar provavelmente na segunda quinzena de outubro. Ok? E agora a gente já começa a fazer alguma avaliação para safrinha de milho. Ou seja, a perspectiva para a safra 23, 24 é de um início mais tardio no plantio da soja. A gente imagina que a chuva vai chegar em outubro, mas na segunda quinzena, talvez no último descêndio do mês de outubro fazendo com que a safra de soja inicie um pouco mais tarde do que foi no ano passado. Para o mês de novembro as condições são diferentes. Os dois institutos que a gente usa aqui na nossa análise, eles não se alinham. Enquanto no mapa da esquerda, que vem do IMET, Instituto Nacional de Meteorologia, a gente percebe uma tendência de chuva acima da média para praticamente todo o Mato Grosso e toda a parte, Goiás, Minas, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. No mapa da direita, percebam esse alaranjado forte, indicando anomalia forte negativa. Ok? Apenas o sul do país existe alinhamento entre os dois mapas. Isso traz uma incerteza muito grande para novembro, fica muito difícil a gente trazer uma projeção. Ok? O que isso ressalta para os produtores é muita atenção. Mês de novembro é um mês perigoso aqui para nós. A gente ainda não consegue fazer uma avaliação precisa, já que os dois principais institutos que a gente tem projetando a chuva no país, eles não se alinham, as projeções estão diferenciadas para o Centro-Oeste. Esse quadro que a gente vem descrevendo nessa análise de setembro, outubro e novembro, está bastante associado e é típico da condição de El Ninho, que está previsto para essa safra 23-24 e, como vocês podem olhar aqui no gráfico, com uma probabilidade bastante alta. vejam que até o mês de maio de 2024 a probabilidade de El Ninho está acima de 80%. Asegurando, praticamente, que o El Ninho vai prevalecer nessa safra 23-24 e que as condições serão típicas. Ok? Essas condições a gente já vem discutindo nos últimos boletins e elas são um quadro de chuva acima da média no sul do país, São Paulo, Mato Grosso do Sul numa zona de transição e de Minas, Goiás, mais para cima uma condição de chuva abaixo da média. Então, isso vem se retratando nessas projeções que a gente acabou de discutir e é o que deve prevalecer nessa safra 23-24. Para finalizar o nosso vídeo, pessoal, e dando sequência às análises que a gente vem fazendo nos últimos três meses, e aqui eu peço a você que está vendo esse vídeo e não viu as análises anteriores, resgatem lá no nosso canal os vídeos anteriores para você poder ver as análises desde agosto, que foi onde a gente começou, e a gente vem analisando dois meses por vídeo. Nesse vídeo, a gente analisa os meses de março e abril, ok? E observem aqui nesses quatro mapas as quatro variáveis que a gente tem nessa análise. Temperatura máxima, temperatura mínima, dias com chuva acima de 5 milímetros e chuva total. Reparem, pessoal, que o mês de março é marcado por temperaturas acima da média, representado por essas bolinhas vermelhas em todo o Mato Grosso, boa parte de Minas, enfim, toda a parte norte do país, ok? Nos meses de El Ninho e chuva e temperatura abaixo da média na parte sul. Mas eu peço vocês um pouquinho de atenção nos dois mapas de baixo, onde a gente tem no mapa da esquerda dias com chuva, no mapa da direita precipitação total. Reparem que março a tendência é de chuva um pouco abaixo da média em praticamente todo o país, representado por essas bolinhas em tom azulado, tá? Percebam que apenas o Rio Grande do Sul talvez tenha uma inversão disso daí, mas isso aqui chama a atenção, porque mesmo o Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, tem um tom azulado aqui nesses mapas, o que indica que março deve ser um mês um pouco mais seco, tá? Favorecendo talvez a colheita da soja no Centro-Oeste, mas já trazendo algum risco para plantio de milho, que vai estar começando ali entre final de janeiro, fevereiro, até o início de março. Para finalizar, vamos olhar aqui o mês de abril. Percebam que a tendência é muito parecida e eu chamo a atenção para os volumes de chuva, os dois mapas de baixo aqui dessa figura. Esse tom azulado indica correlação negativa com a temperatura do Oceano Pacífico, ok? Então, indica que a variável está caindo quando a bolinha está azul, quando esse ponto está azul, a variável está caindo, está abaixo da média, ok? Isso traz um cenário também de que praticamente todo o Brasil, no mês de março, como a gente acabou de falar, e agora no mês de abril, tem chuvas um pouco inferiores, associados a temperaturas um pouco acima da média na maior parte do país. Aí eu estou olhando os dois mapas de cima, tá? Isso traz uma preocupação para a gente, para essa safra que está se formando. Ou seja, a gente deve ter chuva um pouco mais tardia nesse ano, deve essa chuva cortar um pouco mais cedo, porque é o ninho, tá? Então deve espremer a lavoura da soja e deve colocar as lavouras de milho um pouco mais em risco. Esse é o nosso alerta, é um ano de prudência, uma safra de prudência para os produtores, especialmente do Mato Grosso, Goiás, Tocantins, todo o Mato Piba. A gente pede muita atenção aí, cautela nos investimentos, porque a chuva deve trazer preocupação, deve trazer algum tipo de risco a mais do que a gente já tem nessa safra 23-24. Pessoal, aqui eu me despeço de vocês, a gente espera que o vídeo seja útil, a gente está à disposição de vocês aqui na Exalc. Eu envio o meu abraço e a gente se vê no mês que vem. Tchau, tchau!